Boa noite a todos, a todas e a todes. É com muito prazer que eu inicio mais essa sessão de eventos que a gente está realizando no Seminário de Pesquisa FESP-SP. Pra quem não conhece a Sociologia e Política, a Escola de Humanidades, eu represento o curso de Biblioteconomia aqui da Sociologia e Política. O nosso curso, esse ano, de 2020, ele completou 80 anos de atuação na área de formação de bibliotecários e bibliotecárias. Ao longo da nossa apresentação de hoje, eu vou colocar pra vocês aí no nosso bate-papo um link, caso vocês ainda não saibam, nós lançamos um livro comemorativo dos 80 anos do curso de Biblioteconomia da FESP, que é mais do que um livro do curso, é um livro da profissão, que fala um pouco do nascimento da profissão do bibliotecário, a história da biblioteconomia paulistana, carioca, brasileira. Então, é um livro muito importante, né, que vocês conseguem baixar gratuitamente em formato PDF, em formato IPUB, e eu quero pedir ajuda de vocês, né, pra que esse conteúdo viralize e chegue aí em todas as escolas de biblioteconomia, em todos os bibliotecários, em todos os estudantes, e principalmente, né, pras pessoas que não conhecem a nossa profissão. Esse livro foi concebido pra ser assim, como se fosse um catálogo, né, contando as potencialidades da nossa profissão. Então, logo, logo eu coloco aí pra vocês o link, pra vocês ajudarem a compartilhar esse conteúdo. Você que tá no canal da FESP, né, curte o nosso vídeo, e se inscreve no nosso canal, né, pra que você possa sempre acompanhar os vários conteúdos que nós estamos gerando, e também olhar um pouquinho pra trás, né, e ver os vários conteúdos que a gente já gerou. Tem muita coisa legal no canal do YouTube da FESP, tá? Só que hoje à noite, vocês não vieram aqui, né, pra me escutar. Vocês vieram aqui pra assistir uma palestra, né, uma mesa redonda, que a gente chama de mesa redonda pelo formato, mas não tem nem mesa muito menos redonda. Mas a gente vai fazer aqui uma roda de conversa virtual, né, com o seguinte tema. Agora e Pós-Pandemia, Bibliotecas por um Mundo Melhor. E eu tenho o prazer, né, de receber o professor doutor Jorge do Prado, que é, né, como todo mundo sabe, o presidente da FEBAB, e vai conversar com a gente, né, sobre esse tema tão importante pra nós, bibliotecárias e bibliotecários. Então, convido o Jorge aqui, né, que já tá aqui comigo. Eu vou te dar, né, a palavra pra você dar o boa noite, Jorge. Depois a gente segue o nosso script. Ok. Boa noite a todas, a todos e a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse seminário, né, a programação tá excelente. Eu venho tentando acompanhar algumas das atividades e... Inclusive fora da biblioteconomia, né, versar aí por outras áreas do conhecimento. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje conversando... Eu acho que de tantas lives aí que a gente vem participando desde março, eu acho que a de hoje foi a que eu tive mais dificuldade em elaborar o raciocínio, o pensamento, né, porque vem uma série de angústias, tanto como profissional e como presidente da FEBAB. E aí a gente vai conversando, né, durante toda essa noite. E a gente também vai ter uma dinâmica aí, pra que vocês possam também expressar a voz de vocês aí. Muito legal, Jorge. Eu e o Jorge, né, temos uma surpresa pra vocês, né. O Jorge, né, na verdade conseguiu. Eu quero agradecer muito a ele por essa ponte. Nós teremos uma fala, né, da presidente da IFLA. Austráliana, né, Chris McKenzie. A gente tentou uma logística para ela estar remotamente com a gente, mas em razão do fuso horário, né, e também a tradução simultânea, o inglês australiano não é muito fácil. Então a gente conseguiu, né, Jorge, a gente conseguiu uma fala, né, da Chris, que eu vou colocar agora na sequência ao vídeo, legendado, né, pra que vocês possam acompanhar, né, que todos possamos acompanhar. E foi uma fala pro nosso seminário, dentro desse contexto das bibliotecas, né, durante e pós-pandemia. Então essa fala, né, inicial, que a gente tem a honra de receber, acho que a primeira vez que uma presidente, um presidente, ou uma presidente da IFLA, fala diretamente, né, com a nossa escola. Então eu queria mais uma vez agradecer você, Jorge, por esse meio de campo. Então a gente agora vai ouvir, né, o vídeo da Chris, e na sequência, né, o Jorge assume a palavra pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Então eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês. Olá, bom dia, g'day. I'm Christine McKenzie, president of IFLA, and I'm here in Melbourne, Australia, in the middle of a long lockdown. I hope that you're all staying well. We hear that you're being very badly affected by COVID, and I wish you all the very best. I hope that you're all staying well. Hello, president of the Brazilian Federation of Library Associations, for the invitation to speak at this seminar of the Sao Paulo School of Sociology and Politics Foundation. Jorge has shared his presidential theme with me, Libraries for a Better World, and what a very appropriate theme that is for our time. And I wish you all the best, Jorge, in your presidency. In this presentation, I'll tell you a bit about IFLA, and then talk about the challenges and opportunities facing libraries, and finish with how IFLA is supporting the global library field during the pandemic. First, I'd like to introduce IFLA. IFLA is the International Federation of Library Associations and Institutions, and it's the global voice of libraries. It was founded in 1927 and is based in The Hague in the Netherlands, and that's been since the 1970s. There are 1,500 members from 150 countries, mainly associations and institutions, but we also have some personal members too. The lifeblood of IFLA and the Library World's Brains Trust are the 60 professional units with 1,200 volunteers. IFLA has two main roles. Firstly, advocating for libraries at the highest level at the United Nations, at UNESCO, at WIFO, places like that. And also, supporting the library field. And I'll be talking more about this later in the presentation. Through the Global Vision Project, we know what the challenges facing libraries are, because the library field told us. Four years ago, IFLA started the Global Vision Project to develop a vision for the global library field going forward. The findings are in the Global Vision Report Summary, and that's available on the IFLA website. From all the input we received, there are 10 highlights and 10 opportunities. It involved thousands of people. There were regional workshops. We talked with the professional units. We talked to members, volunteers, non-members. And we got such a lot of information and input. And from all that input, from all the continents, including Antarctica, and 190 countries, there is one clear highlight. We are united in our goals and our values. I'd just like to mention three of those, which are access to information and knowledge, commitment to literacy, reading and learning, and responding to community needs. Also, we looked at the opportunities or the challenges libraries face. And I'll talk a bit about those too. And the first one I want to talk about is that we need to update our traditional roles in the digital age. One of the ways of doing that is for libraries to work on bridging the digital divide. I attended the IFLA President's Meeting in Buenos Aires last year. And we launched the DA2I report, which reports on how libraries can assist with achieving the Sustainable Development Goals. And one of the speakers, and I really remember him very well some of the points that he made, and that was Tim Unwin, who's the UNESCO Chair in ICT for Development. And he says that technology is increasing inequality. And while digital technologies offer vastly increased free knowledge sharing, 44% of the world does not have access to the internet. And without universal access, inequality will increase. And he told us, us librarians, that just providing access to content isn't enough. We also have to provide access to technology and training for people to be able to access online content. In 2016, the Pew Research Centre released a report on digital readiness in relation to online learning and American adults. And that assessed the ability of adults to use online learning tools. And the results are disturbing. But research shows that only 17% are digitally ready to undertake online learning. And we all know how important online learning has become this year. And it's just the expectation that that's how people will learn. And so public libraries have long recognised the need to provide support and facilities for those in danger of being left behind. Here in Victoria, we ran a program called Tech Savvy Seniors. And that's a good example of how libraries can assist people getting online. It was a coordinated state-wide project and offered classes in 10 community languages as well as English for older adults. Last year, I was in the Philippines in Quaison City and I was really fortunate to be able to visit the beautiful public library there. And I saw firsthand how the library is providing public access to technology and assistance for people who are applying for jobs and using e-government services. It's a very popular service and much appreciated and there were long queues of people waiting to come in. The second challenge for us is the need to ensure stakeholders understand our value and impact. We need to understand the community better and the impact of our services. and it's challenging to find impact measures and even output measures that impact is a difficult thing to do. But it's really important because governments all over the world are going to be facing significant economic challenges and that will surely filter down to libraries. So we need to learn to tell the story of libraries and one of the best ways is through storytelling. Of course, data is important but it's also important to be able to tell stories. And an example of this is that in a housing estate near where I live which is serviced by a food bank that distributes food to disadvantaged people and the people who run that food bank asked the library if we could attend while they were there to read stories to some of the children because they're from very disadvantaged backgrounds, mainly refugees. And so the children's librarian started attending on a monthly basis and over a period of three sessions built a relationship with a young Somali child who had never seen a book before and had no idea about sounds and reading. And just in this short time Leanne the librarian built trust with Flash who started looking forward to her visits and was exposed to the joy of reading and storytelling. We know there are hundreds of Flashers out there who will start school with no pre-literacy skills putting them behind other children even at this early stage. Libraries and librarians can assist these children with more resources. And so from this story I got support from the library board and from a philanthropic trust to purchase a small van to visit community centres in the area to encourage parents and caregivers to read to their babies and children and to tell them how important it is and show them how to do it. and so we need to keep believing how important we are and the role we can play in improving people's lives and also have one of these stories ready for the next time you meet a politician or a person who can give you resources. They remember these stories and sometimes they tell them again to other people. Another challenge is the need to develop the spirit of collaboration. My presidential theme is let's work together and we have to work together. We can't have fragmented responses. We need to amplify the voice of libraries. For partnerships to work both parties have to have a clear idea of what they want to achieve and what they each bring to the table. It needs to be both equal. We also need to think strategically about partnerships and work together at all levels whether that is working together at your workplace or between libraries or library associations or community groups. We really need a wider environment. We need to work with like-minded organisations. IFLA works with the International Council of Archives with ICOM which is the museum's body. Another one is the United Cities and Local Government Association. we need to align ourselves with others who also want to achieve what we want to achieve. Another bigger challenge for the global library field is advocating for the United Nations 2030 Agenda. There are still too many that don't know about the United Nations 2030 Agenda and the 17 Sustainable Development Goals. IFLA was at the table when they were being developed and advocated for access to information, universal literacy, access to ICT and cultural heritage so that they all be included in the Sustainable Development Goals. And this document was launched in 2015 and was signed by all nations. So, what can libraries do? Well, firstly, we can make the goals known. Tell the story of how libraries are so important and make a contribution because 65% of the targets have to be achieved locally. So, find out what's important for your community. IFLA has a website called Library Map of the World and there, there are a list of Sustainable Development Goals stories of how libraries are achieving the Sustainable Development Goals. And one of the stories is from Lviv in Ukraine, which is a city of 760,000 people. In Ukraine, 10 million tonnes of garbage are sent to landfill every year and only 4% of it is being recycled. In 2016, there was a tragedy in Lviv where six people died in an uncontrolled fire of the local garbage dump. And so, the local regional children's library decided to do something and it launched the Garbage Hero Project, which held 100 events, 3,000 people participated. It educated children to change families' practices and attitudes to recycle. We can all make an impact. I bet that was just the idea of one librarian and you can make a difference. So, at the beginning I said I would talk about how IFLA is supporting the global library field during the pandemic. We're doing this in a number of ways and I'll just show you some of them. I'll just share my screen with you now and go through some of the resources that are there for you to access. some people managed to do this quite seamlessly but I haven't really worked that out yet. So, let's just talk about COVID-19 and the global library field and there's a website on the IFLA website there for you to have a look at and so here are some of the things that IFLA does to support the global field. So, there's a lot of information about understanding the actual disease and its spread. Talks about library closures around the world, how to handle materials, talks about social distancing. All this information has been gathered from libraries and library associations and shared and so there's heaps of stuff there for you to have a look at. We're also running many online courses, webinars and the professional units that I mentioned before are running programs and so if you go to that website there you'll see that there are a number of programs being highlighted for you to attend. Many of them are free and you can just register for them. We've also got information on the IFLA strategy in COVID-19 and how appropriate the IFLA strategy is in this time and even though when it was launched this time last year no one had any idea of what was going to happen but the strategy and you're welcome to use this strategy to choose pieces out of it for your local associations or your libraries because if you do that that means that we're all working together towards the same goals. Here's just a small example of how one library association engaged with the IFLA strategy I'll just play this for you So that's just one example of how a library association is engaging with the strategy Another really great initiative that IFLA is doing is this IFLA from home program and I really like this idea which is 10 minutes for the international librarian and so it gives you a whole lot of ideas about what you can just do in 10 minutes and so you can improve a library related Wikipedia page you could think of a potential partner you could identify a challenge you have in common with another library so all these things are available on the website and they're a little guide to how you can just do something quick and fast to improve libraries and work from home we also have the library policy and advocacy blog and one of the things that they suggest is to check out how your country appears on the library map of the world now I mentioned the library map of the world before and here's the Brazil page and this is a really important project for IFLA people used to ask IFLA how many libraries are there in the world and IFLA used to say we don't know and so thanks to money from global libraries and their expertise we were able to build the library map of the world and so we work with library associations and national libraries to get basic information about the types of libraries that there are in each country the number of staff that work there whether there's internet access this sort of information and so I've just got Brazil's page up there for you to see and you can download this information and manipulate it and use it for your own advocacy purposes oops and I'm not doing this very well am I here is a picture of me in the closest I've ever been to Brazil and that was in Buenos Aires in May last year for Gloria Perez Salmeron's President's Meeting the one that I talked to you about before where we launched the DA2I report and so it was great to meet some of you there and I hope I would have loved to have been able to travel more in my President's term but I don't think I'm going to be let out of Australia for a while but but anyway it was great to meet you all there and I hope that we I know that we continue to work with the people from Latin America and so that's great and here's my my president's theme I'll just play you a little bit of my song that's my theme song Georgie there's a challenge for you to do a song for your theme please and so before I finish I'd just like to tell you a little bit about the IFLA governance review we're currently undertaking and that's part of the roadmap that we're doing to transform IFLA and we're reviewing the governance of IFLA to ensure that the structure is optimised so that we can achieve the strategy that we've laid out for ourselves and so we've had quite a bit of consultation with our members and we've had recently an IFLA roundtable to talk to the people from Latin America and the Caribbean and so I'd like you to just think about how you can engage in IFLA and how we can best make sure that IFLA's being represented in Brazil and we're really looking forward to having a lot of interactions with you all and I wish you all the very best in these difficult times. So thanks again for the invitation it's been I would have loved to have been there in real life but it's nice to have this opportunity to share my thoughts about IFLA and about challenges that we're facing and as I said at the beginning I do wish all the very best and please stay well and hopefully I'll see you sometime soon. Okay. Thank you. Bye. Ufa! Bom começo aí, pessoal. Para quem chegou um pouquinho depois, nós tivemos agora a fala da presidente da IFLA que é australiana, a gente tentou fazer remotamente ao vivo, mas em razão do fuso horário, então ela gravou esse vídeo para a gente com uma fala específica para esse evento dentro dessa temática. Durante a nossa transmissão, um link será encaminhado via bate-papo para que vocês possam, quem quiser, receber o certificado dessa palestra e agora eu passo a palavra ao Jorge do Prado, presidente da FEBAB, para que, inclusive, Jorge, a gente já saiba qual vai ser a sua música, porque eu fiquei pensando aqui, vai ser um samba, vai ser um rap, que você vai dar esse spoiler para a gente aí, Jorge. Eu vou, até o final da fala, vou dizer a proposta da música, mas se pudesse ser muito ritmada, uma curiosidade, eu fiz música antes de fazer biblioteconomia, não, a graduação e tal, mas tive essa formação, então a gente era obrigado a tocar aí uma série de ritmos, então tem uma pegada bem mista aí de ritmos. A Cris te desafiou, então ela não sabia o que ela estava aguardando, né, Jorge? Quem sabe até toco a música ainda. Olha lá, gente, vamos aguardar, vamos fazer aí, vamos pedir aí no bate-papo. Jorge, eu passo a palavra para você agora e daqui a pouquinho a gente se encontra, fica à vontade. Tá bom. Então, obrigado à professora Valéria pelo convite novamente, né, e obrigado também pela fala da Cris, né, um adendo, além de ser a primeira vez que um presidente ou uma presidenta da IFLA fala na FESP, num evento da FESP, também é a primeira vez da Cris falando num evento brasileiro, né, então a Cris aí está seguindo para o segundo ano de mandato, né, o mandato sempre termina em agosto e ano que vem, então ela, né, deixa de, já vem a próxima presidente, né, que é a da Alemanha. Então, bom, a mensagem da Cris é bastante institucional, né, até para que vocês tenham uma visão do que a IFLA vem fazendo, né, ela veio fazendo um mapeamento bem interessante sobre bibliotecas nacionais, né, de vários países, inclusive tem um mapeamento dentro do próprio site da IFLA, e agora ela está num marco muito importante, né, porque ela está revitalizando sua estrutura de governança, que está sendo uma experiência fantástica, porque é uma revisão de estrutura coletiva, né, então todas as regiões estão participando e tal, a gente já participou, né, na América Latina e Caribe, já faz alguns meses, então está mudando bastante aí a forma de atuação da estrutura da IFLA, tá? Inclusive, para quem tiver curiosidade de conhecer mais, semana passada foi transmitida pela primeira vez na história a Assembleia da IFLA pelo YouTube, então para quem quiser conhecer um pouquinho mais a estrutura, é só eu chegar lá no YouTube da IFLA para vocês conhecerem um pouco mais, né, já que esse ano a gente não teve o Congresso Internacional por conta da pandemia. Rafael, se você puder projetar o... Isso, obrigado. Bom, então, esse é o título, né, da fala agora e pós-pandemia, Bibliotecas por um Mundo Melhor. Antes de mais nada, eu gostaria de introduzir, dizendo que essa fala não é somente uma fala Jorge, presidente da FEBAB, mas um Jorge profissional e reflexivo quanto à nossa profissão e quanto aos nossos espaços, principalmente bibliotecas, tá? Isso vem aí de uma série de angústias no sentido intelectual da palavra em torno aí do que vem acontecendo. Eu acho que todos os setores econômicos, setores culturais, mesmo nós enquanto pessoas, paramos algum momento nesses quase dez meses aí de pandemia para repensar muitas das nossas coisas, né, seja na vida pessoal como na vida profissional. Bom, essa fala também não é só minha, né, então a gente vai fazer uma coisa meio interativa, vamos ver se vai dar certo, é a primeira vez que eu estou testando, mas aí eu gostaria que vocês participassem, tá? Bom, eu peço para vocês, o Rafael, ele vai compartilhar em alguns momentos para relembrar esse link, mas entrem aí nesse site, mente.com, ele vai pedir para digitar um códigozinho, é esse código aí, e lá é algo super simples, tá, não vai ter identificação, não vai ter nada, e vocês podem colocar várias vezes, inclusive, respondendo várias vezes ao longo da minha fala, tá, e aí no final a gente vai ter aí uma nuvem de palavras sobre as bibliotecas pós-pandemia, e aí vocês podem colocar, enfim, angústias, desejos, para a gente ver aí qual é o nosso panorama com o nosso público do que a gente quer e o que a gente vai trabalhar pelas bibliotecas, né, durante essa pandemia e para que tenha resultados aí no pós-pandemia, tá? Então, acesse aí mente.com, vai pedir para digitar esse códigozinho e vocês podem colocar lá, ah, não tenho três palavras, não tem problema, podem colocar uma palavra somente, tá bom? no final aí a gente vê o resultado. Bom, por que discutimos tanto sobre mudanças e tão pouco mudamos, né, ainda mais quando a gente fala de biblioteconomia e os nossos espaços das bibliotecas, né, primeiro porque mudar não é algo simples em qualquer campo do conhecimento, em qualquer praxis, né, é algo muito complexo que envolve uma série de interesses, envolve uma série de contextos, e de panoramas, né, até a gente tem aí uma terminologia própria para isso, quando a gente tem uma mudança muito drástica, que é uma tal da quebra de paradigma, né, a gente fala muito de paradigma da biblioteca e tudo mais, mas também é um um pouco de perfil de biblioteca e de imagem e percepção do público que isso tudo vai, né, criando um contexto que, obviamente, ele tem uma certa dificuldade aí de mudanças e mudar demanda, né, de muitos esforços, principalmente do coletivo, ainda mais na nossa área. Bom, começando pelo agora, né, se a gente, agora, novembro, dia 11 de novembro de 2020, temos aí alguns panoramas que não vem de março, né, isso não nasceu com a pandemia, mas ele vem aí nos últimos três anos, mais ou menos, né, a gente tem um país que retorna para o mapa da fome, e isso não foi em 2020, né, isso é em 2018, então vocês imaginem se o país retorna para o mapa da fome em 2018, e agora com tantos desempregados, como vai ficar isso no pós-pandemia, né, um adendo, essa é a participação da minha cachorra, talvez ela apareça um pouquinho aí, ela gosta de aparecer também, mas, quando, né, eu trago essa questão do agora, eu não quero que vocês também têm uma interpretação pessimista das coisas, né, mas isso, na verdade, é mais uma percepção realista dos fatos, e a gente tem que levar em consideração isso, né, não dá para eu ser somente convidado para falar de tudo aquilo que vem acontecendo do certo, mas, principalmente, daquilo que tem nós como um desafio. Então, a gente tem um país voltando para o mapa da fome, estamos na região mais desigual do planeta, América Latina e Caribe, né, isso com dados da CERLAUC e CEPAL, estamos mais desiguais, inclusive, que a própria África, o continente africano, né, isso porque quem tem mais passou a ter mais ainda, e quem tem menos, infelizmente, passou a ter menos ainda. Nós temos um déficit de atenção impressionante, né, cada vez mais as pessoas estão consumindo informação somente pelas manchetes e quando vão tentar ler a matéria por completo ou um livro por completo, tem uma dificuldade em manter a atenção, isso é bom, a gente tem no nosso radar enquanto profissional, também temos um panorama de fake news, deep fake, e ainda eu colocaria mais um aqui que eu estava lendo hoje à tarde, que é do text fake, né, de softwares que já escrevem artigos próprios a partir de inteligência artificial, estão sendo submetidos para periódicos científicos e aprovados. Nós temos uma grande vigilância de dados, né, cada vez mais mídias sociais estão coletando os nossos dados e a gente não tem muito como domá-los, né, porque esses dados são vendidos e isso não vou me debruçar nessa temática, porque ela está cada vez mais presente, né, e nós também temos a problemática da descrença institucional, nossas entidades, instituições, universidades, infelizmente estão passando por um panorama em que elas estão levando certo descrédito, certa descrença, sendo questionadas, às vezes, sem respaldo nenhum, né, sem respaldo técnico, sem respaldo científico nenhum, e isso também é problemático, né, quando a gente chega na pandemia em que tudo passa a migrar para o digital, a gente percebe que o digital não é a completa solução, na verdade, ele é um paliativo, né, ainda mais se a gente for falar de educação, né, quanto, eu sou professor, né, dou aula no mestrado aqui da Udesc, e na segunda aula da disciplina, eu tive uma aluna que ela não conseguia acessar, né, ela não, ela estava sem acesso ao Teams, onde ia se ministrar da aula e tal, então ela teve que ir para uma lan house para poder assistir a minha aula, e isso é um panorama que está no Brasil inteiro, né, da mesma forma que o digital não é a completa solução pelo viés da acessibilidade, do acesso, da garantia de acesso, ele também não é a completa solução no sentido de competência, quantas pessoas tiveram que aprender a utilizar inúmeras ferramentas, né, muitas aprenderam de maneira muito fácil, por uma pressão enorme, né, pressão de trabalho, enfim, e outras ainda passam certas dificuldades, né, não conseguem, ou então ficam muito no básico, não conseguem, né, tirar o grande proveito de todas as ferramentas, então, novamente, é que o digital, ele não é a completa solução, ele é um paliativo, vale a pena lembrar que somente metade da população brasileira tem uma conexão digna à internet, embora a gente tenha o dobro da população de números de telefone, então, a gente tem uma média aí de dois celulares por pessoa, mas isso não significa que você tem uma conexão e quando ela existe, essa conexão, ela não é de extrema qualidade, né, então, às vezes, vai para algum lugar público para poder se conectar. Aí, fica também um questionamento, né, eu acho que isso, nós, enquanto pessoa, enquanto profissional, é, vivendo e vendo noticiário, né, a gente fica com essa sensação de braços atados, né, e aí, o que que eu vou fazer, né, eu estava dando uma olhada no noticiário internacional sobre bibliotecas relacionado ao panorama da COVID, e muitas bibliotecas, aqui, pelo menos na região, né, de Santa Catarina, a gente não tem muito desse exemplo, né, em São Paulo, talvez, ali, as bibliotecas parque consigam alcançar esse panorama um pouco parecido com os Estados Unidos, no sentido de ofertar serviços em prol do social, por exemplo, desenvolvimento de currículo, competência para entrevista, coisas nesse sentido, né, para a pessoa ter aí um respaldo social. As bibliotecas ficaram de braços atados, porque elas não podiam abrir as suas portas para que as pessoas pudessem utilizar desses serviços, né, e agora, com mais desemprego ainda, né, a procura por esses serviços aumenta, mas ela não consegue ser atendida. Então, fica também essa, esse panorama aí, né, de um, essa sensação de estar com os braços atados, e aí, o que que eu vou fazer, o que que eu posso fazer para o meu aluno, para aquele que acessa a biblioteca, né, a gente fica um pouco com essa angústia também. É, quando, da mesma forma que eu vinha lendo, né, e tentando fazer alguns comparativos até com viés um pouco mais social, das observações e de tendências mais de futuro, a gente corre um grande risco quando o nosso apego fica atrelado ao suporte e ao espaço físico, né, porque, por mais que algumas bibliotecas já estejam reabrindo, muitas delas têm que deixar os livros em quarentena, né, então, você tem aí um, uma problemática com o suporte mediático impresso, e você tem a questão do espaço que não está abrindo, né, teve um evento agora da Romênia, vale muito a pena, depois procurem no YouTube, eles disponibilizaram e tinha, né, palestrantes do mundo todo e tal, inclusive estava a presidente da IFLA, estava o pessoal da Fundação Bill e Melinda Gates, eles estavam discutindo, né, essa preocupação de como serão as bibliotecas no pós-pandemia, o que que eu vou fazer pela minha biblioteca depois que tudo isso passar, né, porque as pessoas estão se reinventando no sentido de como utilizam as bibliotecas. Depois eu vou chegar um pouco mais de detalhes nisso, tá? E aí eu deixo uma pergunta, né, seria a pandemia oportunidade epistemológica que precisávamos naquele sentido de mudança? né, será que a pandemia não vem aí para a gente pensar e ressignificar tudo aquilo que a gente já vem discutindo, né, isso não é de agora, né, dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos, se você pega a RBBB, a Revista Brasileira de Biblioteconomia, que tem vários relatos históricos da profissão, lá naquela época eles já vinham discutindo sobre, né, a função do bibliotecário, o papel, o espaço, é, e sempre ficava muito, na discussão, né, a gente tem aí uma dificuldade de avançar nessa pauta, e aí eu deixo essa pergunta para a gente refletir, né, inclusive vocês podem deixar na nuvem de palavras, né, seria a pandemia a oportunidade epistemológica que precisávamos justamente para trazer essa ressignificação? Isso eu levo um pouco, né, discutia com alguns colegas da FEBAB, com alguns colegas profissionais também, e com quem não tem relação com a área de biblioteconomia, de bibliotecas e tal, e que utiliza bibliotecas, ou que também não utiliza, né, o que que eles veem desses espaços num pós-pandemia? Eu pergunto muito isso porque quando tudo fechou, né, academias, médicos, consultórios e tal, essas funções, essas atividades, elas se remodelaram, né, então você tem atendimento médico por, né, telemedicina, você tem um personal trainer te ajudando via câmera do telefone, e aí como é que as pessoas, elas se ressignificaram, né, elas modificaram as formas como acessavam as coisas, inclusive na educação, né, na formação, e das bibliotecas, né, isso eu fico muito pensando, né, nesse sentido, e eu não vou jogando muito das palavras aqui, essas perguntas, na verdade, para que a gente pense junto, né, porque eu não venho aqui para dar respostas, né, infelizmente. Dentro desse panorama que eu apresentei para vocês, aí vem o lema da nossa gestão, né, a gestão 2020 e 2023 da FEBAB, inclusive tem alguns colegas aí que estavam no chat, já se manifestando com boa noite e tal, é, quando a gente cria um lema, ele justamente vem para repensar e pensar um pouco do contexto em que estamos, né, e aí, por isso que vem com essa proposta, né, de bibliotecas por um mundo melhor, e aí a Agenda 2030 tendo sempre um pano, como pano de fundo, né, e aí eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente. A proposta de um lema, ela vai para nortear uma governança, obviamente, né, porque desde do sentido operacional da palavra, né, de você se candidatar à sua chapa e ter um plano de governança, e o pós-eleição, né, de colocar aquele plano de governança em prática, né, aquele plano de gestão em diferentes níveis de atuação. A proposta de um lema também vem dentro do contexto, e esse foi esse que eu falei para vocês anteriormente, né, desse das angústias e desse onde estamos pisando e para onde iremos. E também é óbvio, né, quando a gente traça metas, é também no sentido de esperança, né, o que que a gente espera para depois, ou então, o que que a gente espera quando a gestão finalizar lá em 2023. É também nesse sentido que um lema é desenvolvido e por isso que a gente propôs o título, né, bibliotecas por um mundo melhor. Todos os presidentes e tal, as associações também, né, IFLA e tal, tem um lema pelo qual trabalha, né, inclusive o da Cris ali, vamos trabalhar juntos, né, que é o lema dela nesse bienio de gestão. Algumas formas que a FEBAB encontrou que é para chegar um pouco nesse sentido de resolver as nossas angústias do plano de gestão. Então, a delimitação do grupo de trabalho e isso é importante a gente dizer, né, o ideal é que a gente tenha gestão que sejam contínuas, né, uma continue o trabalho da outra e é nesse sentido que eu venho trabalhando também, né, muita da nossa diretoria atual também é parte da diretoria anterior e esses grupos de trabalho eles foram criados, lançados, né, ali em maio, a gente teve reuniões, muitas reuniões de alinhamento, vocês puderam acompanhar várias lives de apresentação e agora que a gente, né, eles vão colocando em prática também os seus planos de gestão, eles também têm planos de gestão. como a nossa área, ela é muito grande no sentido de atuação de espaços, como de temáticas, né, técnicas e por aí vai, a gente propôs os grupos de trabalho, então aqui vocês têm alguns, né, bibliotecas públicas, catalogação, de acessibilidade, diversidade, o site, esse que aparece na tela, vocês conseguem ver toda a equipe por trás de cada um desses grupos de trabalho, os planos de gestão, eles estão fazendo curadoria de leituras também para que vocês possam, né, ter mais informação sobre a temática, esses são outros grupos de trabalho também, os parlamentares, étnico-raciais, pessoas em vulnerabilidade, o de competência e informação, né, que também todos aí já, entre aspas, deram as caras de alguma forma, né, seja via mídias sociais ou alguma live. Nós também temos as comissões brasileiras, algumas já são bem conhecidas no panorama nacional, como a de bibliotecas universitárias, né, uma das mais antigas da FEBAB, a de bibliotecas escolares também, que é bastante antiga, né, no sentido de tempo, bibliotecas prisioneiras, que já está aí desde 2017, a partir do CBBD de 2017, a de direitos de autor e acesso aberto e a dos institutos federais. Esses grupos de trabalho e essas comissões, eles têm como pano de fundo a agenda 2030. E daí, aí, sou eu falando, Jorge, né, quando a gente tem esse contexto de pandemia, a solução para que a gente, né, possa sair de uma maneira menos machucada possível, é que também se tem aí um plano de governança, né, políticas públicas, um plano de meta bem desenvolvido e hoje, o que a gente tem de melhor alinhado e com melhores estratégias é a agenda 2030. Então, são 17 objetivos, né, a gente já vem, já está na pauta da FEBAB, isso desde 2017 e está dentro da IFLA também, né, e a FEBAB vem também junto trabalhando com isso, né, nós estamos no GT Agenda 2030 que reúne 44 instituições, né, da sociedade civil organizada e dentro desse espectro mais cultural, por assim dizer, a FEBAB é a única instituição, né, que está dentro aí desse GT, nessa pegada um pouco mais cultural, por assim dizer, se a gente for falar de bibliotecas, né, a gente não tem, por exemplo, representatividade nesse GT dos museus, por exemplo, que também são tão fortes quanto estão trabalhando também, né, mas eles não estão nesse coletivo. E aí, agora eu trago mais algumas reflexões do agora e pós-pandemia, né, então a gente já apresentou um pouquinho do contexto, apresentou um pouquinho da FEBAB, e aí eu trago mais algumas reflexões para a gente pensar, tá, de bibliotecas pós-pandemia. Não quero que vocês tenham pesadelos à noite, não é esse o meu intuito, mas eu quero trazer uma discussão realista das coisas, assim, né, para que a gente possa se perguntar e que quando vocês colocarem as palavras-chave de vocês na nuvem de palavras, que a gente possa ter aí um radar, né, do que vocês profissionais, alunos, professores que estão aqui presentes, tem como meta, por assim dizer, trabalhando aí em prol das nossas bibliotecas, né. Bom, um dos primeiros itens é o pensamento coletivo, né, é vestir o chapéuzinho de obra e ir lá para a obra para fazer ela levantar ou fazer o conserto dela, enfim, é um pensamento coletivo. Hoje, como a gente tem esse pensamento coletivo? muito pelas entidades de classe, obviamente, né, elas têm um papel muito importante, hoje, lembrando, nós temos uma federação, a única da América Latina e Caribe, né, as demais são todas as associações, obviamente, também a gente tem um país continental, então a gente precisa de uma federação, né, estamos aí com 17 associações e outras aí estão por vir, né, de discutir e debater para reativar certos grupos de outros estados, então o pensamento coletivo é muito forte, né, eu fiz um estudo que virou um artigo, inclusive, né, tinha uma época ali, 2017 para 18, de repente veio uma onda muito grande de se criar petições públicas, né, então volta e meia você recebia no WhatsApp, por e-mail, no Facebook, assina essa petição, a petição tal, então eu fui dentro das plataformas de petições públicas para ver o que tinha em torno das bibliotecas e em torno dos profissionais, gente, a discussão desde a formulação do texto da petição pública até o engajamento coletivo para se ter assinaturas era pífio, né, então falta essa organização coletiva, esse pensamento coletivo, né, a gente brinca muito dentro da FEBAB, quando a gente fez uma consulta pública e aberta para o Brasil todo, sobre o que você pensa para o desenvolvimento melhor da biblioteconomia, uma das respostas que a gente recebeu foi que cada um deveria pensar por si próprio, né, cada um segue sozinho, que é o melhor caminho. Pensa, gente, a gente receber isso é triste, né, eu estava numa presidindo uma comissão eleitoral da Associação Catarinense de Bibliotecários, que já aconteceu, né, hoje, inclusive, terminou o processo eleitoral, e, como todos vocês sabem, nessa segunda-feira até sexta-feira, a gente tem a eleição dos CRBs, e aí veio uma pessoa perguntando no e-mail da eleição da Associação por que que ela não estava conseguindo receber o comprovante de votação do CRB, olha só, então a pessoa, ela paga uma, né, anuidade 440 reais, vamos arredondar aí, mas ela não sabe para onde está indo o dinheiro dela, ela não sabe para onde ela está, nem, onde faz o questionamento, então ela estava pedindo um comprovante do CRB dentro da Associação, então isso é muito confuso, né, e acontece muito, gente, muito, muito mesmo. É, também a questão da sociedade, e aqui eu coloco bem em sociedade essa palavra mesmo, né, porque eu não queria chegar numa discussão que fosse, assim, em torno de terminologia, sabe, eu acho que a gente tem que pensar mais no sentido de biblioteconomia como um todo e o que tem o cerne por detrás, eu acho que a gente perde um pouco de esforços no sentido de somente alavancar certos termos, né, da área, a gente tem um pouco desse modismo, de criar termos e lutar por eles, tudo bem, eu acho que todo esforço é válido, mas eu acho que ter a sociedade como pano de fundo em todas as nossas práticas, né, desde uma catalogação, desde o desenvolvimento de um acervo que não tem representatividade, por exemplo, né, como é que eu coloco representatividade num acervo, trazer esse pano de fundo da sociedade também por detrás, né, os nossos estudos usuários de comunidades, que inclusive é uma disciplina importantíssima na nossa graduação, ela tem que ser aplicada mais em torno dessas necessidades da sociedade do que em torno dos usos que ela vem fazendo do nosso acervo, do nosso espaço, né, é claro que isso é importante e nos ajuda a remodelar nossos serviços, os nossos produtos, mas também tem que ter essa consulta pública, né, quem faz isso muito bem é o marketing, né, inclusive eu, se a gente soubesse fazer mais pesquisa de mercado, talvez a gente tivesse resultados um pouco mais interessantes, né, a pesquisa de mercado tem ferramentas incríveis, assim, que nos dão respostas bem interessantes para o desenvolvimento de inúmeras coisas, né, inclusive para quem aí quer empreender, por exemplo, ou para melhorar a própria biblioteca, né, há uma terminologia aí dentro desse espérito, né, de sociedade, que é esse termo bem interessante do Eric Klinenberg, de infraestruturas sociais, que ele fala que são os espaços físicos de organizações que moldam a maneira como as pessoas interagem. o Eric falou para nós no CBPD do ano passado, né, e ele escreveu um livro que chama-se Palaces for the People, ele é sociólogo, e ele defende a ideia, né, que bibliotecas, parques, shoppings, inclusive menciona shoppings, são infraestruturas sociais em que a liberdade de expressão, liberdade de circulação, é óbvio que a gente sabe que tem problemas também nesses espaços, né, não dá para a gente trazer aí um olhar todo bonito, um mar de rosas, né, mas isso é um elemento muito importante, principalmente nos Estados Unidos, né, eles mencionam muito isso, se você for procurar Libraries End COVID-19 no Google, você vai encontrar aí muitos textos, né, mencionando das bibliotecas como os últimos espaços democráticos de acesso à informação, de liberdade de expressão, de consulta à informação, entre aspas, neutra, né, então, ainda mais no período Trump, né, então eles tinham isso muito no discurso deles, né, das bibliotecas aí como os últimos espaços democráticos e tendo esse discurso como pano de fundo de defesa das bibliotecas, tá? Outro que nos fala muito bem, e aí eu nem preciso falar muito, porque para quem é aluno ou já foi aluno, né, ou já ouviu a professora Valéria falando, ela já está quase falando melhor do que eu, provavelmente já fala melhor do que eu, desse cara, né, o David Lenks, que vem com uma proposta que não tem novidade no sentido epistemológico da biblioteconomia, né, não tem novidades no sentido do que a biblioteconomia prerroga, o que ela coloca na sua formação, mas ele vem como um, como se fosse uma alerta, né, para a gente tipo, tirar uma venda dos olhos e, gente, vamos pensar na raiz da biblioteconomia, para que que ela nasceu, né, que é o social sempre por detrás, né, então, ele traz muito disso, né, e explicita em quatro etapas para você aplicar um pouco disso aí da nova biblioteconomia que ele chama, mas ele mesmo próprio, né, utiliza geralmente entre aspas e tal, que não tem uma nova biblioteconomia, na verdade, é um novo repensar aí de uma biblioteconomia, então, esses dois caras, Eric Klinenberg, que não é da área, e David Lenks, que também não é da área, né, o David, ele tem graduação em telecomunicações e daí depois ele chegou um pouco mais próximo da nossa biblioteconomia, né, hoje é diretor de uma escola de biblioteconomia, que nos alertam aí para esse papel mais social, tá? Bom, quando também eu penso, né, no sentido de o que as bibliotecas vão ter que fazer nesse pós-pandemia, eu, e aqui, gente, eu estou refletindo justamente com vocês, né, porque eu não tenho a palavra pronta, a fala pronta nesse sentido, né, mas quando eu penso daí, enquanto profissional e conversando também com os colegas da FEBAB, repensar também um pouco do nosso negócio, né, tem um artigo muito interessante do professor Aldo Barreto, se eu não me engano, o título do artigo dele é a questão da informação, é da década de 90, que ele diz que as bibliotecas são uma das poucas instituições, entidades e tal, que cria a demanda, tá? desculpa, que cria demanda, né, então, ou seja, né, todo o acervo, na verdade, ele é criado não para atender uma demanda e tal, né, ou uma oferta, enfim, ele nasce justamente para propor que as pessoas utilizem aquele espaço mesmo sabendo, mesmo não sabendo se as pessoas precisam daqueles livros, daqueles títulos, é como se fosse fazer descer goela abaixo, né, então, repensar nesse sentido do nosso negócio, ela é essa proposta, né, de mais ofertas e menos demandas, demandas aí no sentido, né, do goela abaixo, né, de fazer aquele produto, aquele serviço ser utilizado mesmo eu não sabendo se tem aquela demanda ou se tem aquela necessidade. também estava pensando, daí conversando com pessoas que têm mais propriedade do que eu, principalmente com a temática da mediação e da competência e informação sobre essas ressignificações, né, nesse período, né, em que você não tem o bibliotecário fazendo uma mediação naquele tete-a-tete, né, no físico, dentro de um espaço, a gente passa a repensar o sentido da ressignificação. Muitas pessoas, às vezes, nem sabem como é o site da biblioteca, ela nem sabe como consultar o site da biblioteca, ela não tem o contato do bibliotecário para ter a necessidade dele, né, informacional atendida. Como que eu ressignifico essa mediação? como é que eu faço essa... Cada vez mais as pessoas estão buscando informação por conta própria, né, isso, por um lado, é bom, porque é autonomia, mas, por um lado, é ruim, porque você não sabe que informação que está sendo coletada, utilizada, né. Outro viés é o da competência e informação, não sou estudioso da área, claro, né, mas isso daí vem há algum tempo já também matutando na minha cabeça que eu ouvi daí de uma pesquisadora da competência e informação que ela comentou assim, né, ah, para a gente combater parte das fake news e da desinformação é necessário que as pessoas sejam mais competentes em informação. E daí ela, né, meu Deus, como é que a gente reformula isso, como é que a gente pode fazer a competência e a informação colaborar com a diminuição das fake news, chegou um período que ela simplesmente desistiu, porque ela percebia que por mais que eu capacitasse pessoas, que eu desse competência informacional na parte técnica, na parte midiática, enfim, se aquilo estivesse na, aquela informação fosse ao encontro da crença da pessoa, ela ia compartilhar mesmo sabendo que fosse mentira, né, quando a gente tem essa polarização política, a gente vê muito disso, por mais que a pessoa saiba que aquilo é mentira, ela vai compartilhar porque vai em encontro da crença dela, né, e aí eu ficava refletindo muito disso, né, como é que a competência e a informação poderia auxiliar nesse sentido se ela não vai chegar na crença, né, eu não vou conseguir tirar a crença da pessoa, ela vai lá e compartilha, então, é nesse sentido, né, e o outro é a questão do serviço de referência, eu bato, batia, né, agora já parei, mas quando tem essa, essa, essa distinção entre o serviço de referência físico e o online, né, hoje a maioria das pessoas, por mais que a conexão seja ruim, mas muito da, das pessoas estão, de certa forma, online, né, passam um bom tempo online, então, não faz mais sentido a gente fazer essa distinção de um serviço de referência digital e um serviço de referência físico, tradicional, enfim, offline, né, eu brinco muito também com uma menção da Marta Gabriel, uma pesquisadora da área de neociência e marketing e educação, que ela diz que as pessoas não ficam mais online, né, então, eu estou aqui falando com vocês, meu celular, ele está recebendo notificação, então, eu estou online, né, enquanto ele estiver conectado à internet, ele está recebendo notificação, quem é mais adepto ainda das tecnologias, que tem um relógio inteligente, uma roupa vestível, enfim, também vai estar recebendo informação, então, as pessoas sempre estão online e não ficam mais online, né, como é que, então, a gente poderia ter um serviço de referência que fosse mais proativo nesse sentido, para as pessoas que estão online. e o outro é o marketing. É o último slide. Eu sempre bato também bastante nessa tecla do marketing, porque foi a minha área de estudo, assim, desde a graduação até o doutorado e em diferentes contextos, né, de biblioteca universitária para ciência em acesso aberto, que a gente, infelizmente, não sabe fazer marketing, tá, tem essa problemática de confusão teórica, de juntar tudo no mesmo balaio, marketing, divulgação e comunicação, né, então, se eu estou divulgando, eu estou fazendo marketing. Não, na verdade, o marketing, ele é um grande processo que ajuda a aprimorar um mindset, um modelo mental de pensamento, inclusive, a própria estrutura de governança, o modo como os produtos e serviços são desenvolvidos, né, isso é justamente isso que a Sandra falou, não basta botar o ovo, tem que cacarejar, mas, né, antes de você botar o ovo, você tem que saber como que vai ser esse ovo, se esse ovo atende a fome daquela pessoa, né, se a dieta dela aceita o ovo, enfim, o marketing, quando, eu fui para a área de administração para poder estudar melhor marketing, né, e daí eu fiz uma disciplina de teorias em marketing, e daí lá que eu vi, assim, né, o tanto que ele é compreendido como uma filosofia, né, e o quanto enriquecedor se essa compreensão mais filosófica de marketing e não operacional e de técnica e de só atribuição de mídias sociais, se a gente saísse um pouco desse escopo, né, e tivesse um olhar mais estratégico nesse sentido para o marketing, o quanto a gente poderia usufruir desse sentido, né, eu tenho um pouco como palavra-chave, mas reforço, não limita marketing somente à divulgação, tá, isso desde uma proposta de postura, de marca, de como a biblioteca chega às pessoas que estão lá, que não podem acessar a biblioteca, né, então, tem várias técnicas e ferramentas dentro do marketing que ajudam a pensar, né, e a propor soluções para essas angústias, para esses questionamentos, tá. Gente, esse foi o meu último slide, eu acho que agora eu posso abrir o... Lembrando, né, vocês podem colocar no mente as três palavras-chave, agora que eu terminei a fala, né, e daí a gente pode passar para as perguntas também, vocês podem colocar lá, né, no mente para a gente ver, né, o que vocês pensam como das bibliotecas aí pós-pandemia, tá, eu tô só abrindo aqui o documentímetro para ver como ficou a nossa palavra-chave, vamos ver se ficou bom, se ficou ruim, eu não mostro, peraí, eu nunca usei ele ainda ao vivo, ah, ficou bom, a professora Valéria, se quiser aparecer, agora, né, porque eu já terminei, e aí a gente deixa aí para o debate e para a gente ver a nossa nuvem de palavras, para ver o que que vocês pensam, né, das bibliotecas pós-pandemia, ficou bem legal a nuvem. Você vai mostrar ou vai ficar fazendo suspense, Jorge? Pera, peraí, são muitas telas, não foi só a Cris que ficou embananadinha, todo mundo fica, Jorge, é normal. Acho que teu microfone fechou, Jorge, dá uma checadinha. Pronto. Tá aí, ó, a nossa nuvem de palavras ficou até que bem interessante, olha, gente, deixa eu ver se eu consigo mexer nela. Tem 26 pessoas aqui que contribuíram, e é engraçado que, né, a gente tem, essas palavras, elas crescem à medida, quanto mais você menciona elas, né, inclusive, se vocês forem escrevendo agora, elas vão crescendo, né, e aí a gente pode ver que está bem ao centro, porque elas receberam mais menções, duas palavrinhas que a gente gosta bastante, né, transformação, colaboração, tem um pouco de esperança também, vamos ver as menores. Ó, aqui a gente já tem um, é bacana, né, porque não é somente o olhar do mar de flores, né, mas a gente repensar um viés mais real também. tem alguém aqui que já colocou como vazio, ó, biblioteca vazia, né, então, repensar, né, e todo esse sentido dessas palavras, tem reconhecimento, identidade, reencontro, tem gente que está com angústia, escrever para entender, o online, inclusão digital, troca de saberes, enfim, tem bastante palavra, ficou bem, engraçado, ficou bem, né, não teve um grande destaque, né, ela ficou bem, ó, e ela está viva aí, está mexendo, o pessoal agora já cresceu colaboração, então, eu acho que, aí a gente já tem um panorama, um panorama, né, levar isso para os nossos espaços, né, dessas menções, dessas palavras, para as nossas práticas, inclusive, como a gente se posiciona nas mídias sociais, né, as próprias mídias, elas têm certa influência no modo como as pessoas vão passar o dia, às vezes, você coloca um texto, aquilo modificou o pensamento da pessoa, enfim, é, obrigado pela colaboração, aí, de vocês que colocaram as palavras, funcionou bem certinho, era bem isso que eu estava imaginando. Foi ótimo, Jorge, quem chegou, né, um pouquinho depois, depois, reveja o vídeo, né, a gente teve uma fala inicial da presidente da IFLA, que é a nossa federação internacional, e aí, na sequência, o Jorge, que é presidente da FEBAB, a nossa federação brasileira, né, fez a sua fala, ele fez uma promessa, tem gente cobrando a promessa aqui, no bate-papo, né, só vou avisar, né, porque tem uma coisa que ficou pendente aí, né, Isabela, mas a gente vai, vai cobrar isso, com certeza. Enquanto ele bebe uma aguinha, Isabela, porque ele não vai cantar, né, com a voz fraca, eu vou, eu vou só fazer uma contextualização, Jorge, em cima da sua fala, né, antes da gente começar a interação, é, você, logo no início, né, você falou do nosso seminário, e das várias, né, coisas que estão acontecendo, e uma coisa, né, quem é da comunidade FESP sabe isso, a gente vem, né, de uns anos pra cá, num processo, né, de reformulação estratégica mesmo, das escolas, da fundação, reforçando com mais clareza, né, que nós, biblioteconomia, somos uma ciência social aplicada, e a nossa razão de ser é a sociedade, né, então, essa já é uma tradição dessa escola, né, é uma escola que não me formou, não sei se você sabe, né, eu venho de uma outra escola, eu venho da USP, então eu posso falar isso até com certo distanciamento, porque eu vivo a FESP há alguns anos, né, então, é uma escola que nasceu com essa vocação, né, a própria fundação nasceu com essa vocação, e quando a gente, porque você brinca do David Lenks, né, por que que eu e outros docentes da casa gostam tanto, porque é como se isso espelhasse a própria história do curso, né, relembrar que a biblioteconomia, né, ela existe para transformar as comunidades, né, seja a comunidade cidadão, como você falou, né, que vai procurar a biblioteca para um serviço, né, de informação, vamos dizer, social, até um grande centro de pesquisas, né, um hospital, a gente está fazendo uma série de webinars na FESP, onde a gente está mostrando bibliotecários que atuam em várias áreas, desde as mais tradicionais às mais inovadoras, e esse viés, né, esse olhar para o humano, esse olhar para a sociedade, é uma coisa que, né, que já era, mas que agora, com esse redirecionamento da escola, vem, né, está sendo trazido até para as ementas das disciplinas, nós, professores, estamos sendo desafiados, né, a trabalhar mais, por exemplo, com a extensão, né, com a pesquisa, mas não a pesquisa para ficar, né, parada, a pesquisa para transformar, né, para que haja uma intervenção na sociedade, para que resolva um problema social, para que haja inovação social, então, isso é um projeto, claro, não é uma coisa que vai acontecer de um dia, né, do dia para a noite, mas eu, né, só queria te colocar esse contexto, porque eu acho que é uma coisa interessante para, para citar, como, né, como bibliotecários, e lembrando do nosso juramento, né, porque o nosso juramento, ele não fala de técnica, ele não fala de tecnologia, o nosso juramento fala de pessoas, né, de estar, de estar realmente colocando a serviço da sociedade a nossa, a nossa profissão, né, então, acho que é bem interessante a gente pensar nisso. A gente tem muita gente querida, né, aqui na, na plateia, e eu queria, né, só destacar, é uma pessoa que você gosta muito, né, que é a Adriana Ferrari, a eterna presidente da FEBAB, que está aqui te prestigiando, né, além de outras pessoas, né, da diretoria da FEBAB, a Priscila Senna, Adriana Souza, a Camila Santos, né, e tantos outros colegas aí da federação. Bom, é, e a música já vai rolar, ou a gente pode começar as perguntas, Jorge? Eu só vou dizer, né, a música, porque eu fiz música, mas não cantando, eu toco piano e sax, mas a música, eu acho que se a gente for seguir na mesma linha de pensamento da Chris, eu acho que seria a Put a Spell on You, que é da Nina Simone, que é uma música fantástica, uma voz fantástica, né, e que vem com essa pegada de colocar um feitiço em ti, mas esse feitiço, na verdade, não é o feitiço, né, e esses literis, mas a forma de reflexão, né, eu acho que se a gente for pensar de lema e tal, eu acho que seria essa, né, de colocar uma reflexão em vocês. Vamos localizar o videoclipe no YouTube, e a gente coloca no finalzinho, hein, para a gente poder ter isso em mente, quem sabe a gente desafia aí as pessoas a te ajudar com a letra, né, a gente pode fazer uma letra aí, para transformar, pode usar até as palavras lá da nuvem, né, a biblioteca transformando, a biblioteca ressignificando, então, já fica a ideia aí, vamos, será que a gente quer mostrar agora, ou depois as perguntas? Você localizou fácil? Sim. Isso, aí quando você for, quando você for colocar na tela, você coloca aquela, aquela teclinha de, de compartilhar o áudio, Jorge, por favor. Deixa eu ver se, se tem uma, um áudio bom aqui também. Super dentro do contexto, né, gente, houve um desafio aí da presidente da IFLA, para o presidente da FEBAB, então a gente precisa ouvir a música, já ficar com ela em mente, para depois ajudar a letra da FEBAB, a letra do Jorge, né. Enquanto isso, de aproveitar, aproveitar para fazer as perguntas, para preencher o formulário, a gente investe esse tempinho, enquanto o Jorge está acessando aqui. Eu não sei se essa é a melhor versão, tá, geralmente eu só, eu não vejo pelo vídeo. Estão pedindo para você cantar, Jorge, eu estou só lendo aqui, tá, eu não estou, eu não estou fazendo nada, além de ler. Aí a gente, depois a gente tem uma rodada rápida de perguntas, pessoal, para a gente poder já... Será que ele vai captar? Você colocou, você colocou para compartilhar o som, quando você colocou a aba? para mim ele não pediu. É, vamos fazer assim, Jorge, coloca o link do YouTube que você localizou, no nosso... Ah, melhor. E aí, enquanto você apresenta, eu vou organizando aqui, tá bom? Para a gente poder também manter a plateia com a gente, senão a plateia foge, é um perigo essa plateia, viu? Bom, queria fazer aqui algumas perguntas, né, tenho, na verdade, uma pergunta que começa com uma reflexão, tá, então eu vou ler a reflexão da Andréia Ariane, que é estudante da FESP, ela diz, né, que em um dos encontros, agora, do simpósio, foi dito que devido à pandemia e todas as adaptações que foram necessárias, muitos bibliotecários não pretendem voltar ao trabalho como era antes, porque se adaptaram ao home office, né, porque, no caso das atividades que puderam ser desenvolvidas dessa forma, e aí ela pergunta, né, quais as perspectivas para quem está se formando agora, que é o caso dela, né, já que talvez aquele velho normal não seja mais, né, as oportunidades da área talvez não estejam mais naquele modelo velho normal, como ela diz, como você acha que os currículos de ensino de bíblio devem ser adaptados a isso? Nossa, que pergunta difícil. Na verdade, assim, a gente costuma quando a gente fala, né, de discussão de ressignificação, de mudança e tal, geralmente entra o tal do nosso currículo, né, e a gente acaba, vem muito no discurso, né, de que o currículo não acompanha, não desenvolve e tal, mas às vezes, eu já vi isso muito na prática, no mercado e tal, né, do próprio profissional não tirar o melhor proveito daquela disciplina que dá competência para ele a chegar a uma demanda e trabalhar tecnicamente com aquele escopo, mas ele não percebe que a disciplina entregou aquilo, né, ele fica com um olhar ainda um pouco enviesado, né, então a gente também tem que ter esse certo alerta, porque a disciplina em si, ela vai dar conta, né, então tirar um pouco dessa viseira, né, se eu fosse pensar, agora eu, Jorge, né, se eu fosse pensar, assim, no sentido, né, pós-pandemia e para quem está pensando em recolocação do mercado e tal, eu ficaria um pouco bem atento no sentido de novas tecnologias, eu acho que não dá para fugir delas, porque, de alguma forma, com pandemia ou não, com distanciamento social ou não, elas vão nos pegar, né, e pegaram muita gente aí, então não tem como fugir disso, né, eu ficaria muito focado também, porque, assim, ó, se a gente não for pensar em um suporte, e se não for pensar nem em espaço físico, qual que é o objeto de informação? É a informação, né, como que a informação vem se comportando no contexto, na sociedade em si, tem muito de inteligência artificial, que parece algo muito matrix, muito minority report, mas é algo que vem chegando devagar, mas para a gente estar atento nisso, né, como que a informação se comporta nesses espaços, como é que o próprio bibliotecário poderia dar conta disso, então, eu acho que eu focaria nessa dinamicidade da informação, assim, né, como que ela se comporta nos diferentes espaços, e daí isso é, ele ia se espelhar diferente do ambiente que eu fosse trabalhar, na biblioteca, no escritório, numa unidade de informação, numa empresa, enfim, empreendendo também, né, eu acho que entender essa dinamicidade, essa fluidez da informação de maneira proativa, eu acho que é um caminho, assim, né, sem se amarrar muito a disciplinas, ferramentas, é bom conhecê-las e sabê-las que elas existem, mas não ter uma formação e um pensamento baseado somente nisso, porque elas vêm e vão, né, então, não adianta a gente se amarrar nisso, eu acho que é entender um pouco mais dessa dinamicidade da informação. Muito legal, Jorge, aí me permite uma palinha, né, uma vírgula na tua resposta, né, essa questão, né, de que parece que a gente tá sempre, vou usar um termo vulgar, mas correndo atrás do próprio rabo, né, então, na verdade, as escolas, elas têm que ter o compromisso com a formação, ela dá a base da casa, né, e aí cabe ao estudante ser estudante, né, buscar a luz, hoje, né, hoje a gente tem tanto conteúdo, né, eu tenho feito lista de vídeos que eu tô, né, deixando na fila pra assistir, de coisas que eu nunca tinha ouvido falar, né, a gente que circula em congresso, eu digo que o congresso é quando a gente enche a mala, né, Jorge, porque várias coisas que a gente não conhecia, a gente traz pra casa, então, nós que somos docentes, né, temos que trabalhar correndo atrás desses conteúdos, então, cabe também ao estudante, né, ele é responsável pelo seu, pela sua formação também, né, a gente tem que ser mais ativo no nosso aprendizado, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que desenvolver muito no estudante e em todos nós, né, todos somos profissionais e estamos em constante aprendizagem, né. Tem um termo muito interessante, agora a Camila colocou aqui no chat, mas me fez me lembrar dele, que não é um termo novo e que ele pode ajudar a acompanhar essa dinamicidade, que é o Embedded Librarian, Embedded Librarianship e tal, que numa tradução bem ao pé da letra, seria como se fosse um bibliotecário imerso, né, e que acompanha as necessidades informacionais, seja elas políticas, culturais, sociais, de cidadania, ele acompanha, né, ele vai de mãos dadas com aquela pessoa que necessita daquela informação, colaborando com ela no acesso, no manuseio daquela informação que ela precisa, ele emerge, né, então ele vai fundo no negócio. Esse termo, ele nasce de um contexto de pesquisa, né, principalmente para quem aí está falando de biblioteconomia de dados, bibliotecário de dados, que é aquele cara que acompanha do início ao fim um pesquisador, então isso está muito em voga, eu acho que lá na Europa, né, você recebe uma bolsa do governo para estudar, você tem que disponibilizar não somente a sua tese, a sua dissertação, mas também os dados abertos da tua publicação, já está isso no próprio edital, né, isso há alguns anos. A FAPESP, se eu não me engano, já está pedindo isso também, que você entregue seus dados abertos, né, então isso também está em voga, só que para você entregar esses dados abertos, você tem que ter uma certa organização, né, então esse é um dos contextos que nasceu essa terminologia de bibliotecário imerso, mas você já tem bastante publicação, inclusive, sobre isso, é bem interessante, um mindset, assim. Ó, já fica aí um tema de TCC, Jorge, porque é isso, né, a gente está assistindo várias palestras, olha, esse é um tema que a gente pode pesquisar mais. A Camila fez um comentário sobre isso, Jorge, naquele contexto que você estava falando das competências da informação, ela concorda com você, né, e ela diz, creio que a competência é informação, além de desenvolver competências técnicas, éticas, estéticas e políticas, é necessário também desenvolver o senso de empatia e coletividade, né, a Camila, né, para quem, só reforçando, ela é responsável pelo grupo de trabalho, né, de competência informacional da FEBAP, né, Jorge? Ufa, ainda bem que ela concorda comigo, porque senão já pensou se eu desse uma gafe aqui? É, ela estava aqui se acompanhando. É, ela fala muito mais com propriedade do que eu, né, então, viveu isso, mestrado, doutorado e tal, então, é bacana, né, esse olhar dela e, e é um desafio de ressignificação para aqueles três pontos que eu tinha mencionado, serviço de referência, competência e informação e o outro que agora eu não lembro. Que logo eu lembro, logo eu digo. Legal, temos mais uma pergunta aqui da Angelita Garcia, que é socióloga e estudante de biblioteconomia, né, e ela, ela faz, né, começa, faz um comentário e depois uma pergunta. Percebo a pandemia e a oportunidade, né, percebo a pandemia, a oportunidade de dialogarmos sobre a persistência do epistemicídio, pois trouxe à tona as diversas exclusões e barreiras informacionais. A questão é, os serviços de informação estão dispostos a combater esse epistemicídio e essas barreiras, né, lembrando que epistemicídio é aquele termo, né, cunhado pelo Boaventura de Sousa Santos, né, naquele contexto de, né, de, 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 ai, me fugiu a palavra, agora mesmo, me fugiu a palavra, Jorge, né, de combater as barreiras, conta pra gente. Eu adoro sociologia porque a minha orientadora de mestrado em TCC era, é socióloga, né, então, adorava, assim, tanto que eu quase cogitei fazer sociologia no doutorado. Tanto Biblioteca Economia como Ciência da Informação, né, eu só fui entender bem direito que era Ciência da Informação no doutorado por conta da, da epistemologia em si, né, porque há um, muitas semelhanças e, e, e pontos que se cruzam entre as áreas, inclusive, historicamente falando e tal, é, então, eu acho que a epistemologia, assim, viria muito bem a calhar nesse, nesse sentido, né, de quebrar barreiras, porque eu acho que, é, ajuda a esclarecer mais, tornar as coisas mais, é, colocar os pingos nos is, assim, na própria área, né, então, delimitar bem melhor o campo do conhecimento, né, e o campo no sentido, pelo viés, assim, de Bourdieu, né, entender como que se institucionaliza todo o nosso campo, nossa área e tal, a FESP tem um papel importante, né, você não consegue, não é que você não consegue, né, mas sempre quando você vai ler algo sobre história da biblioteconomia, sempre vai ter uma menção à FESP, né, por conta do currir, da criação do curso e tal, então, essa delimitação do campo é importante, né, desse viés epistemológico, só que a gente tem pouco, assim, né, a gente vê muito mais na publicação da ciência da informação, discutindo essa epistemologia da ciência da informação, mas da biblioteconomia, quando tem, acaba entrando no mesmo balaio da ciência da informação, né, a gente tem ótimas reflexões, o próprio casal, né, o professor Carlos Alberto Aguilar Araújo, faz reflexões interessantíssimas, mas é sempre ainda no viés comparativo, né. A Maria Rosa e a Angelita estão salvando a gente aqui, né, para lembrar, eu lembrava o autor, mas não lembrava com clareza o conceito, né, então, quando ela pergunta sobre o epistemicídio, a destruição de conhecimentos, né, aquela quebra, né, de saberes, de conhecimentos, a Maria Rosa é nossa docente, aí está nos ajudando, e depois a própria Angelita, que foi a responsável pela pergunta, também, né, nos ajudou aí, dizendo que a destruição de formas de conhecimento e culturas que não são assimiladas pela cultura do ocidente branco, né, então, esse, ela, a pergunta dela, né, versava sobre essa questão de que, com a pandemia, né, se os serviços de informação estavam dispostos a combater esse epistemicídio, né, então, tem tudo a ver com a Agenda 2030, né, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, não deixar ninguém, né, ninguém ir para trás, então, é uma relação muito importante, né, e acho que o vídeo que foi apresentado, né, pela Cris, e por todos esses conceitos que você trouxe também, eu acho, né, se eu não estou enganada, acho que a gente já esgotou, né, as perguntas, perguntas, é, isso, a, eu acho que o reforço, né, o marketing, né, quando você falou do marketing, várias pessoas fizeram aqui alguns comentários, a Malu, a Isabela, né, sobre a necessidade da gente, não só, né, divulgar, mas fazer o marketing como um processo mais estratégico, e acho que isso reforça bastante. Vamos mostrar a música do Jorge, gente, né, tá aqui prontinho, Rafael agora vai me ajudar a compartilhar, né, Rafael, por favor. Aí eu venho aqui, então lembrando, né, que essa é a música, e aí o Jorge vai ter o desafio, né, de fazer a letra, pra ser a música tema dele. Vou lançar aqui, Jorge. Aos seis anos de idade, a Mira está traumatizada. Uma bomba explodiu ao lado de sua casa, hein. Uma bomba explodiu ao lado de sua casa, e aí Cause you're mine You better stop the things you do I ain't lying No, I ain't lying You know I can't stand it You're running around You know better daddy I can't stand it Cause you put me down Well, yeah I put a spell on you Because you're mine You're mine Oh, yeah Oh, yeah A gente ficaria a noite toda aqui escutando, né, mas ficou aí lançado, né, então o desafio que a Cris fez pro Jorge, né, dele ter a música tema da gestão dele, a música, né, tá aí e a gente aproveita talvez o momento pra fazer a letra, é isso, Jorge? Muito diferente do da Cris, que tem uma música muito mais empolgada, a proposta da minha é mais reflexiva, assim, porque a letra é linda, né, eu fiz eu toco sax, né, então esse sax de fundo também é fantástico e fora a voz dela, né, gente? Pelo amor de Deus, você coloca ela e viaja. Muito legal. Jorge, eu queria te agradecer, né, agradecer as pessoas que estão conosco, né, eu sei que hoje a gente tem várias concorrências aí no seminário FESP e também fora da FESP, né, todas as noites a gente tem sempre uma quantidade grande de eventos, quem ainda não preencheu, né, tá passando aí o link pra vocês poderem receber o certificado, né, que honra ter um certificado, né, com essa palestra tão importante que foi a palestra do Jorge, a gente ainda tem programação, pessoal, fiquem ligados, fiquem ligadas, amanhã, quinta-feira, na sexta-feira a gente vai ter uma programação especial com ex-alunos da Biblioteconomia, também tem outras atividades, né, tô falando mais da Biblioteconomia, quem não conhecia a FESP, fiquem ligados nas nossas redes sociais, a gente vai ter vários eventos ainda no mês de novembro, a gente vai falar de currículo LATS, tem uma surpresa aí que envolve uma comissão da FEBAB, mas eu vou esperar a confirmação pra anunciar, no dia 20, isso já posso anunciar, pessoal, no dia 20 de novembro, no dia da Consciência Negra, a gente vai ter o segundo encontro de bibliotecárias negras e bibliotecários negros, né, que já aconteceu o ano passado, no comecinho da semana a gente vai começar a divulgar, mas coloquem aí na agenda de vocês, dia 20 de novembro, que é uma sexta-feira, né, é às 19 horas, tá? Jorge, tô te dando a palavra, né, pra você fazer o seu encerramento e mais uma vez queria te agradecer pela presença, pela ponte, né, que foi muito legal, muito importante pra FESP, a gente ter essa oportunidade dessa fala pra IFLA, né, direta pro curso, o Rafael, né, colocou aqui no nosso link, o link do nosso livro, quem ainda não tinha visto o livro da FESP, basta clicar nesse link, vocês conseguem baixar gratuitamente, tá aí novamente, tá, no Editora FESP, gratuitamente vocês baixam o livro que contém a história da biblioteconomia que passa pela Sociologia e Política, a Escola de Humanidades, então fica o convite pra vocês conhecerem o livro, Jorge, por favor, suas palavras pra gente poder encerrar. Dentro do livro, inclusive, tá lindo, eu vi ali a diagramação, tá fantástico mesmo, as fotos e tal, bem gostoso de ler, né, pro digital, então, parabéns, né, a FESP pela diagramação e pela curadoria do conteúdo, ficou fantástico, assim, fiquei de queixo caído quando eu abri o link, ficou lindo mesmo. É, agradeço o convite, então, da professora Valéria, é sempre gostoso falar sobre isso, né, da área, né, eu acho que eu vim mais com perguntas e pra que a gente continue refletindo, né, tem vários campos aí, vários espaços coletivos, online e tal, que sempre estão discutindo um pouquinho sobre pós-pandemia e não para aqui, né, a gente vai pro Twitter, a gente vai pro Facebook, a gente vai pro e-mail, a gente vai ainda estar discutindo isso aí, e a própria FEBAB vai levantar de maneira um pouco mais prática, com algumas ações, essa discussão, então acompanha as mídias sociais da FEBAB, Facebook, Instagram, que tá bem ativo lá, né, acompanha também as atividades dos nossos GPs e comissões que tem pra todos os gostos e interesses de pesquisa e de atuação, então, muito obrigado aí pra quem nos assistiu, é, e até a próxima, gente, foi um prazer mesmo, adorei. Muito obrigada, Jorge, pessoal, boa noite, então, a todos, a todas e a todes, e a gente se vê aí no próximo evento, e pra quem vai fazer, amanhã cedo a gente tem mini curso, vamos dormir cedo, porque amanhã a gente tem bastante coisa pra fazer. Tchau, pessoal, até a próxima.